Se não há respostas, não há interesse. E se não há interesse, não há reciprocidade. Por que insistir num vínculo que não existe, uma vez que um laço só acontece quando as duas pontas se encontram? Por que continuar esperando por alguém que não está disposto a chegar? Não seria mais respeitoso um exercício de amor próprio reconsiderar a existência? No mundo há bilhões de pessoas. Não perca o seu tempo, os seus afetos, a sua capacidade de amar com aquela que há muito tempo já demonstrou não estar na mesma sintonia que você. A regra vale para amor e amizade. A energia que você desperdiça com alguém que não escolhe andar nos mesmos caminhos que você, que não faz questão de dançar a música que você toca, poderia ser usada com as que precisam do seu afeto, com as que escolhem lhe oferecer reciprocidade, amor e respeito. Sabe aquele ditado, a fila anda? Pois é, experimente fazer andar a sua. É doído no início, mas libertador depois.